Eu e o Vitor vamos ser aqueles dependiários, né? Mas por que eu tenho que ser o pegador? Eu sou muito rápido. Porque eu não sei inventar outra brincadeira. E um estudo só tomando alambeca? Pindarolas, que maneiro! Precisamos melhorar nossos estúdios. Sabe, quanta maldade fizeram com a gente. Vocês não são do canal alambeca? É claro que sim. Porque eu sou seu fã. Eu vi vocês no Minecraft. O mais conheci vocês pessoalmente. É o meu constrangedor. Obrigado por gostar do nosso canal. Mas você tem canal? É claro que sim. Vitor, o dublador do Cian. Só se inscrever no meu canal. Que aí você dá a recebida em todos os outros vídeos novos. Nossa, amei! Vou fazer isso usar. Se inscreve no canal do Vitor. Pra você não perder mais nenhum vídeo.